Se for o PC cria número de referência para cada candidato trabalhador à Austrália, antes da RUCA, não era um candidato de ser a empresa e a Austrália. Diretores de Rural, Secretaria de Estado de Formação Profissional do Emprego, afirma candidato trabalhador à Austrália, não é o que ele está na testa e a fula não irá clibar. Se for o PC cria número de referência para cada candidato de trabalhador, ele o sistema não se instala e a cada município não é o que o candidato de ser resiste, não aplique a vaga referência. Também, Carleto Cabral, o seu candidato trabalhador de Sirene B, Leona, já testei, tem que paciência hoje em processo de remata. Se for o PC cria número de testes, não é o que ele está na internet, não é? E a fula não irá clube. Sirene o valor de 50 bilhões, não é? E a fula não irá clube, não irá clube, não irá clube. E agora, a fula não irá clube, se for para o município de Sirene, se é Amigos Nacional, equipa técnica de Sirene, Haiti e Sirene, se vai instalar sistema a cada município, onde ele cria número de referência para cada candidato de Sirene. Sirene, o valor se dá 12,50, mas se for ainda anúncio e a média social, Sirene tem que a dia se tem valor do curso. A gente tem curso, não é? E a semana que eu estou a cada município todo. A cada município é uma e todos os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, se tiver um certificado, se tiver mais um update, pois a dia se tem valor. A gente tem valor de agora, se tem no Ituán, também se cria ela ser número de referência, pois a gente tem outro, mas a gente tem oferece, fornece para empregadores, se tem precisa, e se tira, se tira, depois, mas que empreendedor vai ser, mas é o processo ricos, desde entrevista, depois de saúde, ou então, a gente tem esse, não é? Não é? E empreendedor vai ser, mas é aí, então, e decidirá ser. Record, recatac, e a loros, no Ituán, Zúlio, Liubá, se for, para anunciar o resultado deste escrito, vaga, que participa, o seu aplicante, a Rihun, a Tolo, o Ressin. O seu aplicante, a Rihun, restituir formação, ou de melhor linha em inglês. Matheus Romário, bem-vindo a Semenes, Gémen.